Aconteceu nesta última terça-feira, por volta das 11 horas da manhã, na Câmara Municipal de Maringá, a votação para uma possível correção assalarial dos servidores do município. Na reunião, foi discutido o aumento proposto pelo atual prefeito Ulisses Maia, de apenas 17,5% de bonificação. O que para os servidores não corresponde às suas expectativas de apenas 43%. O pedido nosso é mais, aí estão querendo fechar em 17,5%. Olha, na atual circunstância, para nós é interessante a gente pegar, que provavelmente vai ser aprovado 17,5% de gratificação, porque, segundo o prefeito, a folha já está quase comprometida, então há esperança de que esses 43% sejam imediatos. Então, o 17,5% para nós, no momento, é interessante. Na verdade, o índice era 43% de incorporação. Isso aí não é um aumento que a gente está solicitando ao prefeito, não é um reajuste. Isso aí é uma incorporação devido a um plano de carreira que foi plantado em 2013, onde todos os servidores foram beneficiados. E a única classe que ficou de fora foi os motoristas. Então, de lá para cá, nós estamos lutando e, ao longo desse tempo, acumulou essa perca de 43%. O prefeito nos ofereceu 17,5% de gratificação e propôs, com o passar do tempo, tentar negociar até chegar aos 43%. E nós, em assembleia, todos os motoristas tivemos de acordo e aceitamos essa proposta que o prefeito nos ofereceu. Foi oferecido 17,5% de gratificação. Ainda não é o que eles esperam. Eles esperam que esse índice seja incorporado no salário, mas é o início de uma grande luta. E aí E aí E aí Tchau, tchau.